Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o meu primo Cadu Oi, oi galera, tudo tranquilo? Ele tem um canal aqui no YouTube também Se vocês não sabem, mas eu acredito que vocês já saibam O canal dele é... Caduzinho Carvalho E vai tá aqui em cima nos dados pra vocês se inscreverem no canal dele E assistirem os vídeos, acompanharem, enfim Se inscrevam no canal dele Bom gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui com 4 saquinhos de Skittles Um beijo Pra quem não sabe, Skittles é uma balinha muito gostosa E aí o que a gente vai fazer? A gente viu vídeos aqui no YouTube Das pessoas colocando corante nas piscinas Mas a gente teve a ideia de colocar Skittles E aí eu acho que vai dar o mesmo efeito Só que como tem várias cores, acho que a nossa piscina vai ficar bem colorida Isso mesmo Não é? Então o Skittles tem bastante corante Que é o corante que faz ele ter aquela corzinha da balinha Então quando a gente jogar aqui, a piscina vai ficar toda colorida Vamos lá? Vamos lá, tamo junto Produção, manda água Então enchei Abre mais a torneira Abre mais a torneira Isso Assim, essa piscina é meio fundinha Então ela vai ficar mais ou menos Ai meu Deus Abre mais a torneira Tchau Tchau Amor Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então Bora Um pedaço pra cada esquina Só um pedaço Se eu não guardo nem dinheiro Que virar pra pra mim É o melô do pau a bar Vamos lá pessoal A gente tá aqui com os Skittles A piscina já tá cheia demais A gente decidiu deixar um pouquinho menos Porque ela é muito fundinha Então vamos lá Vamos começar a abrir Eita Caiu já os Skittles Agora é a hora Os Skittles Os Skittles Ai ele já tô meio Sabe porque eu derrubei eles na água Mesmo fechado já É aqui ó Tem aqui na loja de terapia Olha aqui dentro Aqui ó Oxi Vou deixar aí porque ele tá com coragem Vai soltar mais Ó galera Eu vou pegar um pra mim Meu Deus Ó mano Olha os corantes Estão saindo Dos Skittles Isso mesmo Olha eles Estão perdendo as cores deles Ó mano Esse aqui ó Coitadinho Ó vermelho tá quase branco agora Olha pra isso aqui Olha Olha esse daqui Já perdeu toda cor E esse aqui ó Olha esse daqui Olha que legal Vamos Água Ó que isso Água tá colorida É velho Olha ó Já perderam as cores Deu super certo gente Gente olha que legal Eu vou dar um nome pra esse negócio Piscina de Skittles Não Piscina Colorida Então agora eu vou dizer uma palavra que é importante para todos no Brasil Olá 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 Foda Saia Exato não Essa pedia É moleque Então eu acho que o vídeo vai empadando por aqui né amigo Vai ter um vídeo lá no canal do Cadu Que é o making of Então vai ter A gente vai continuar se divertindo aqui Mas É isso Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui em cima nos cards Como eu falei Vai ter o link do canal deles Se inscrevam e assistam o nosso vídeo Tchau Tchau Tamo junto Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar